Música Eu diria que é um curso dentro do curso. Eu acredito que cada um tem uma história muito particular com o Mambem. Eu entrei para o Mambem bem no acaso. Para mim, o Mambem significou uma escola à parte da universidade. É difícil falar com palavras. A minha história no Mambem é tão, sabe assim, utenta. A história do Mambem começa com o sonho de ver as realizações dos alunos do Dearte e do Demus na rua, mas em contato com a comunidade. Eu, por ser de ouro preto, eu ainda sinto mais essa necessidade ainda de fazer parte. E o Mambem, ele funciona como um desses elos de ligação com a própria comunidade, levando algo que às vezes eles não têm muito acesso. O que acontece das pessoas acharem que é uma coisa distante, que é uma coisa que não pertence a eles também, que é muito pelo contrário. Daí você vê as pessoas fechando as casas, desligando o fogão, trancando, menino chegando com bicicleta e assistindo a gente. É muito bonito ver esse olhar de quem é íntimo com o lugar que mora e ver na intimidade do lugar que mora um outro universo que o teatro apresenta, que o teatro leva. Acho que uma característica do grupo ou do projeto é que seja uma transcriação que respeite ou que estude, que se baseie no clássico, na grande obra literária, mas que não subestime a capacidade de entendimento da plateia. O projeto passou por todas aquelas dificuldades que um projeto que está no início passa. Então, retornar e assistir uma nova apresentação, o fruto do trabalho estar registrado num livro, postergou para a eternidade, isso não tem... A gente costuma dizer que não tem palavra, mas tem palavra sim, é um prazer incomensurável. E este segundo livro, ele contempla o registro e a memória do processo de criação e de apresentações do Delírios de Will, cheio de inspirações musicais da brasileira. Qual que é a importância do registro? Quando você tem registradas as experiências, as pessoas aprendem umas com as outras, né? E esse livro ficou bem significativo, porque tem vários olhares. Tenho muito orgulho de ter participado desse projeto. Foi importante, sim, na minha vida, o meu crescimento como pessoa, como ser humano, como artista também. Para mim, ele serviu como uma escola à parte da própria universidade e que tem um valor imenso, e que ainda tem, né? Como o pessoal fala, uma vez Mambembe, sempre Mambembe. Ver o Mambembe na rua, isso não tem preço. Voltar aqui em Ouro Preto e ver o Mambembe na rua, aí eu estou em Ouro Preto. Auatinga do Mambemba na rua, eu tô em Ouro Preto e ver o Mambembe na rua, que depois Matembe na rua, eu estou em Ouro Preto! Aplausos